Parque Jiu Jitsu Arte Suave Boma Cantar E como do Produções Família Confiança Família Confiança Fazendo diferença desde 2009 no Brasil e no mundo Vem comigo então Amarra a faixa Arte Suave é quem tá no trame Nossa força vai além dos tatames O impossível é questão de tempo Tempo de cada relance Quem tá no lance Família Confiança Amarra a faixa Arte Suave é quem tá no trame Nossa força vai além dos tatames O impossível é questão de tempo Tempo de cada relance Quem tá no lance Família Confiança